Olá pessoal, esse vídeo é pra você que deseja investir e transformar o seu filho ou sua filha num milionário daqui uns anos. Mas antes de eu te contar como fazer isso, eu quero te pedir se inscreva no meu canal, curta já esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos. Olha, compartilha com o pai, com a mãe, compartilha com o vô, com a avó, com os dindos, compartilha com os tios porque eles também podem ajudar. E eu quero te pedir, ative a sineta pra que você seja o primeiro a saber quando eu postar um novo vídeo. Eu tô gravando esse vídeo porque uma amiga muito querida me procurou e ela tá grávida do Pedro. Eu fiz um planejamento pra ela, que se ela investir mensalmente, a partir do mês que o Pedro vai nascer agora, 250 reais por mês, numa previdência privada, com 18 anos, o Pedro vai ter 200 mil reais. Legal, né? Aí, com 200 mil reais, pode pagar a faculdade, com 200 mil reais dá pra comprar um carro, fazer um intercâmbio. Enfim, o destino vocês decidem depois. Mas, se a minha amiga decidir o seguinte, olha, a gente não vai usar esse dinheiro porque a gente tá com condição de pagar a faculdade, de ajudar ele, ele vai trabalhar também, eu vou continuar pagando esses 250 reais por mês até os 29 anos. Ou ele paga, né? Começou a trabalhar, pode ajudar. Ele assume o controle e continua contribuindo com 250 reais mensais. Com 29 anos, ele vai ter 1 milhão de reais. Ou seja, antes dos 30, Pedrão, nem vou falar Pedrinho, Pedrão vai ter 1 milhão. Basta a gente se planejar, porque hoje, provavelmente 250 reais seja mais tranquilo, ou até necessite de um esforço. Mas, quando o Pedro tiver 18 anos, talvez a faculdade de 1.500 ou de 2.000 seja mais pesado. Então, como a gente não sabe muito o que vai acontecer na frente, faça um planejamento. No mínimo, ele vai ter 1 milhão. No mínimo, vai ter uma independência financeira e pode fazer o que quiser da vida. Não trabalhar por dinheiro, entendeu? Proporcionar liberdade financeira para os nossos filhos, educá-los financeiramente, é o começo de uma grande transformação na nossa sociedade. E eu espero ajudar você a pensar, a refletir, a tomar novas atitudes a partir desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!